No primeiro dia de competições de ciclismo dos Jogos Regionais de Itaubaté, São José dos Campos largou na frente, levando para casa seis medalhas. A equipe joseense venceu as provas de velocidade olímpica, masculino e feminino, e velocidade individual. Eu estou aqui com o ciclista Francisco Chamorro. Francisco, me fala um pouquinho como está sendo a competição. Bom, já tivemos a prova por equipe, de velocidade por equipe, onde conseguimos fazer o melhor tempo e conseguimos a medalhadora para São José. Logo na sequência já vem a disputa de 200 metros, onde o melhor tempo confronta com o oitavo tempo e assim sucessivamente até chegar na final. Conseguimos passar na final e agora vamos disputar ouro e prata com um companheiro de equipe, São José dos Campos. Manzo, como você avalia o primeiro dia da equipe nos Jogos? Bom, muito mais que positiva, né? Com as quatro vitórias entre masculino e feminino, e mais as medalhas de prata. Tudo o que mais podíamos conquistar hoje a gente conquistou, né? O ciclismo dará continuidade com as provas até terça-feira.